Muito bem, queridos irmãos, queridos ouvintes, muito bom dia, bom dia povo de Deus, bom dia família. Ótimo sábado pra todos vocês, hoje é dia 7 de setembro de 2024, feriado. Feriado no Brasil, feriado também em Moçambique. Nós damos graças a Deus porque o Senhor tem nos sustentado. Nós já temos entrado este mês de setembro abraçando todas as oportunidades e promessas que Deus tem pra nossa vida. Eu quero orar por você agora porque Deus tem bênçãos pra nós e nós temos que bater na porta do céu até recebê-las. Nós vamos orar juntos, nós vamos falar com Deus, nós vamos orar uns pelos outros e o Senhor nos concederá a grande vitória. Feche os seus olhos, ore conosco agora. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor uma vez mais na Tua presença nós queremos Te glorificar, Senhor. Meu Pai, nós queremos Te exaltar, queremos glorificar o Teu santo e eterno nome. Porque o Senhor é digno de toda honra, é digno de toda glória, é digno de todo louvor. Meu Pai, o Senhor está assentado em um alto e sublime trono. Meu Pai, a Tua palavra diz que a Tua glória enche toda a terra. Ainda, Senhor, que nós somos falhos, limitados e pecadores. Ainda, Pai, que nós somos como a erva do campo. Ainda que nós somos cinza, meu Pai. Nós estamos aqui pra Te pedir perdão dos nossos pecados. Nós estamos aqui pra pedir perdão, Senhor, das nossas vaidades. Pedir perdão, Senhor, das nossas decisões. Pedir perdão, Senhor, de tudo que nós temos falado, pensado ou praticado. Senhor, nos purifica através do Teu divino Espírito Santo. Nos purifique, meu Pai, através da Sua graça e da Tua compaixão. Senhor, muitas mãos que se levantam agora, Senhor, estão manchadas. Muitas vestes, meu Pai, estão sujas. Mas a Tua palavra diz que se temos paz um com os outros, o sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado. O Teu sangue é capaz, meu Pai, de purificar este irmão, essa minha irmã. Essa pessoa, meu Pai, que quem sabe caiu. Essa pessoa que quem sabe cometeu um pecado. E agora, Senhor, existe um grande dilema na vida desta pessoa. Se o Senhor pode ou não perdoar ela. Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, porque somente o Senhor pode nos perdoar. Somente o Senhor pode nos purificar de toda e qualquer iniquidade. Somente o Senhor pode nos lavar com o Teu precioso sangue. Senhor, que o sangue do Senhor venha descer hoje sobre esta casa. Que o Teu precioso sangue venha descer hoje na vida deste irmão, dessa irmã. Que o Teu precioso sangue, meu Pai, venha correr hoje dentro deste lar. Aqueles que haviam cometido pecados, perdoe. Aqueles que haviam falhado, Senhor, dá-lhes uma segunda chance. Para nós, meu Pai, que somos falhos e pecadores. Não despreze o nosso clamor e nem lance fora-nos da Tua face. Senhor, perdoa-nos segundo a multidão das Suas misericórdias. Eu não tenho apenas para Te agradecer. Ou seja, eu não tenho apenas para Te pedir, mas também tenho Te agradecer, meu Pai. Agradecer pela vida, agradecer pelo ar que eu respiro. Agradecer, meu Pai, pela Tua misericórdia. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor é a causa, meu Pai, de nós não sermos lançados para longe da Tua presença. A Tua misericórdia é a causa, meu Pai, de nós não sermos retirados diante de Ti. Por isso, neste momento, meu Pai, nós oramos ao Senhor. Por isso, neste momento, nós clamamos a Ti, Pai, tem misericórdia de nós. Senhor, como Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia do meu lar, da minha casa, da minha família. Que o Senhor tenha misericórdia do lar, da casa e da família, dos ouvintes que estão agora nos acompanhando. Senhor, alguns nos acompanham dentro de um hospital. Alguns nos acompanham, Senhor, até dentro de um presídio. Alguns nos acompanham, Senhor, meu Deus, quem sabe, até dentro da sua casa, em um estado de depressão. Senhor, nos escuta em uma congregação. Nos escuta, Senhor, em qualquer parte do mundo. Que a mão do Senhor venha alcançar a vida dos meus irmãos. Que a mão do Senhor venha alcançar a minha família espiritual, meu Pai. Porque o meu Pai e a minha mãe são aqueles que fazem comigo a sua vontade. E há muitas pessoas, meu Pai, que têm idade para ser meus avós. Meu Pai, mas estão clamando agora. Pessoas que têm idade para ser meus pais, mas estão orando agora. Pessoas que podem ser meus irmãos. Meu Deus, e a minha família que está orando agora. Visite o nosso lar durante este período, Senhor, de alguns minutos. Que nós vamos louvar, que nós vamos ler a Tua Palavra. Senhor, que o Senhor leve consolo àqueles que estão inconsoláveis. Que o Senhor leve alegria para aqueles que não têm alegria. Que o Senhor leve, Senhor, salvação para aqueles que ainda estão perdidos. Porque o Senhor é a luz do mundo e quem te segue não andarás em trevas. Abre, Senhor, os nossos olhos para ver a Sua vontade. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Senhor, que o Senhor venha nos renovar de dentro para fora. Senhor, desperta esta pessoa que ainda está dormindo espiritualmente. Alegra, meu Pai, a vida desta pessoa que estava triste. Que o Senhor venha purificar aquele que se achava imundo. Que o Senhor venha transformar aqueles, ó Pai, que estão lutando contra Ele mesmo para ter mudanças na Sua vida. Meu Pai, que o Senhor venha de encontro a cada lar, a cada família, a cada casamento. Meu Deus, que o Senhor venha restaurar as alianças familiares. Que o Senhor venha trazer alegria, Senhor, para todos os lares. Essa irmã que está chorando porque o seu bebê está doente. Essa irmã que está chorando porque a sua criancinha está enferma. Meu Deus, tem misericórdia agora. Traga, meu Pai, sobre a vida desta criança a cura das mãos do Senhor. Traga sobre a vida desta criança, meu Pai, o refrigério que vem das mãos do Senhor. Ajude a todas as famílias. Ajude, Senhor, a todos os lares. Ajuda, Senhor, todas as casas. Que o Senhor venha abençoar o teu povo e fica conosco em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Queridos e amados irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus que está aqui no livro de Efésios. Efésios capítulo de número 6, verso 11. Todos os irmãos que estão nos acompanhando, que Deus abençoe vocês. Pegue a sua Bíblia, por gentileza, não apenas escute, mas pegue a sua Bíblia. Pegue também uma caneta. Isso. Aleluias. Que Deus abençoe vocês. Vamos ler a palavra, que diz assim. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Vamos recapitular. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Queridos, quando nós lemos a palavra do Senhor em Efésios. Efésios no capítulo de número 6, no verso de número 11. A palavra do Senhor vai dizer, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, nós sabemos que, assim como nos tempos bíblicos, a Bíblia vai falar de vários heróis, homens de batalha. Heróis antigos, como Josué, Gideão, Jônatas, Josafá. Nós vamos ver também, por que não falar de Davi? Homens que travaram guerras, homens que travaram batalhas e que enfrentaram inimigos face a face. Não é diferente nos dias de hoje. Nós também temos batalhas espirituais. Nós também temos batalhas, irmãos, no mundo espiritual. E para nós vencermos o adversário, para nós vencermos o inimigo, nós precisamos estar revestidos do poder de Deus. Esse revestimento não é comprar uma couraça. Esse revestimento não é comprar uma espada. Esse revestimento não é comprar uma armadura. Não, eu não estou dizendo de uma luta física. Eu não estou dizendo de uma luta corporal, mas eu estou dizendo de uma luta espiritual. Satanás e os seus demônios lutam para enfrentar a igreja. Satanás e os seus demônios lutam para destruir o povo de Deus. A igreja tem um grande inimigo. E este inimigo se chama Satanás. Satanás com os seus demônios luta de todas as maneiras para destruir os crentes. para acabar com a igreja, para calar a sua boca, para parar a sua oração, para paralisar o seu jejum, para enfraquecer a sua fé e para destruir você. Mas Deus nos deu uma promessa que nós temos que nos revestir do poder de Deus. E aonde é que nós encontramos este poder? A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 8. Mas recebereis poder e virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do poder de Deus. O diabo ele não fica na nossa casa. O diabo não fica no nosso trabalho. O diabo não fica no nosso casamento. O diabo não fica na nossa vida financeira. O diabo não fica na nossa saúde. Porque quando estamos cheios do poder de Deus. Jesus disse, eis que vos dou poder e autoridade. Para pisar em serpentes e para pisar em escorpiões. Porque que muitos cristãos nos dias de hoje estão desanimados. Porque muitos cristãos nos dias de hoje foram atropelados pelo adultério. Pastores caindo em adultérios. Porque tantos jovens tão ungidos que caíram na prostituição. Porque tantos homens e mulheres de Deus caíram na pornografia. Porque tantas pessoas acabaram voltando para os vícios. Acabaram voltando para a Babilônia, para o Egito, para o pecado. Porque cuidaram mais do seu corpo e esqueceram da sua alma. Irmãos, para a nossa segurança. Nós temos a polícia civil. Nós temos a polícia rodoviária. A polícia federal. A polícia militar. O país que nós vivemos é um país democrático. Aonde nós temos a segurança. Que é um dever de todo cidadão. Mas quando eu digo combate espiritual. Eu digo para você, não há ninguém que possa fazer esta defesa. A não ser você mesmo. Não há ninguém que possa te defender das obras malignas. A não ser a senhora mesma, minha irmã. A não ser o senhor mesmo, meu irmão. A não ser você, irmão jovem. Irmã jovem que está me ouvindo. Irmã Isabel, eu tenho perdido batalhas. Irmã Isabel, eu tenho perdido guerras. Talvez o que está faltando em você é a obediência à palavra de Deus. Porque quando nós somos obedientes à palavra, nós somos invencíveis. A Bíblia diz lá no livro de Jeremias, capítulo 1, verso 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Porque eu sou contigo, diz o Senhor. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio 7, 24. Se nós obedecermos a Deus, também entregará nas tuas mãos os reis e apagará a memória deles que estão debaixo dos céus. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Se nós obedecermos, está escrito em Deuteronômio 11, 25. Ninguém substirá diante de vós, porque o Senhor, vosso Deus, porá sobre toda a terra que pisar de terror e temor diante de vós. Quantos líderes que estão sendo derrotados. Quantos jovens derrotados. Quantos obreiros. A pessoa não perdeu a posição na igreja, mas já está derrotado pelo diabo. Ele continua pregando, mas já está derrotado pelo diabo. Ele continua pastoreando aquela igreja, mas já está derrotado pelo diabo. Ela continua na frente do líder, ali na liderança do grupo de louvor, mas já está derrotada, porque não obedece a palavra. E quando nós não obedecemos a palavra, o inimigo vem e nos destrói. Olha o que diz Deuteronômio 28, 7. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos. E os que se levantarem contra ti, por um caminho virão, mas por sete caminhos fugirão. O que Deus está dizendo não é uma santidade para assumir o cargo da igreja. Não é uma santidade para assumir, meus irmãos, uma batalha. Muitas pessoas, depois que eu me casei, vinham, quando eu voltei para a minha cidade em Minas Gerais. Algumas pessoas comentaram comigo que havia um comentário. Isabel era muito fiel a Deus quando era solteira. Será que agora, depois de casada, ela vai continuar ficando crente como ela é? Será que depois de casada, ela vai continuar guardando a doutrina como ela guarda? Será que depois de casada, ela vai continuar dando testemunho quando ela dá? Irmão, se eu pudesse hoje responder para essas pessoas, eu responderia. Não faço isso por causa da liderança que tenho. Não faço isso por causa do cargo que tenho de evangelista ou de conselheiro espiritual na igreja. Não sou santificado ou me santifico, porque sou chamada para pregar em congressos ou em conferências. Mas digo para vocês que o dever meu de andar em santidade é para que na hora que eu cair no campo de batalha, eu não seja derrotada pelo meu adversário. Não é o meu casamento, ah, a partir de agora, depois que casei, não vou ser mais santificada. Ainda que sou uma só carne com o meu esposo, ele tem as batalhas dele, eu tenho as minhas batalhas. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós vivemos, olha o que o Senhor diz em Josué capítulo 1, versículo 5. Ninguém poderá resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Existe um conflito espiritual. Existe, meus irmãos, uma batalha espiritual. E muitas pessoas estão esquecendo que o inimigo dele não é aquela irmã. O inimigo dele não é o perseguidor do trabalho. O inimigo dele não é a pessoa que está do lado dele morando, mas o inimigo dele é o diabo. E a única maneira que nós temos de vencer o diabo e sermos irrevencíveis. Ou seja, de sermos invencíveis, é obedecendo a palavra de Deus. A maior batalha, ela é travada dentro de nós. Você sabia que a sua maior batalha é travada dentro de você? O apóstolo Paulo, ele dizia que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o mal que ele não desejava, ele sempre estava fazendo. Ao ponto que ele vai dizer, miserável homem que sou. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu estou sempre a praticar. Em Romanos, capítulo 7, 23, diz assim. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. E que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Paulo está dizendo, o seu próprio corpo quer fazer com que ele entre em batalha. Quantas pessoas estão na igreja, mas ainda sentem vontades de beber. Quantas pessoas quando passam na porta do bar, a sua boca chega a dar o gosto daquela cerveja. A sua boca sente dar o gosto ainda daquele álcool. Quando você vê alguém fumando, você ainda sente aquele desejo egípcio. Aquele desejo pelos pepinos do Egito. Sabe o que é isso? É porque você não está revestido do poder de Deus. Quando você vê uma mulher de roupa curta, minha irmã, você pensa, por que eu estou usando essa roupa comprida? Eu deveria usar uma roupa curta como essa pessoa. Você, moça, que quando vê uma moça sendo alisada pelo seu namorado na rua, você deseja ter um namorado mundano também para te alisar. Sabe o que é isso? É também a falta de revestimento espiritual. Se hoje você anda pelos sites da internet, mas qualquer foto sensual faz você ficar tremendo. Se você anda pelas internets, mas você é atentado a altas horas da madrugada, entrar em sites pornográficos, isso mostra o quanto você está precisando de revestimento espiritual. Porque a falta de revestimento espiritual faz o homem cair no pecado. A falta do revestimento espiritual faz você perder batalhas em seu próprio corpo. Aquele que não queria adulterar, acaba adulterando. Aquele que não queria se masturbar, acaba se masturbando. Aquele que não queria falar mentira, acaba mentindo. Aquele que não queria roubar, acaba prejudicando o patrão, prejudicando os colegas de trabalho. Porque falta revestimento espiritual. Falta poder de Deus na sua vida. Mas existem armas espirituais para você aqui hoje. Oh, Rebanacan, Churanacan, Doramanássia. Existe hoje revestimento espiritual para você, minha irmã. Para você que está ouvindo esta palavra, está se sentindo despreparada. Está se sentindo sem armadura, sem ferramentas, sem estrutura. A Bíblia diz aqui em 2 Coríntios 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Você nunca vai vencer o mundo com armas carnais. Você nunca vai vencer o pecado com armas carnais, minha irmã. Nunca. Você só vai vencer revestida do poder de Deus. Olha o que está escrito em Romanos 13, verso 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras da carne e revistamos as armaduras da luz. Quando você, minha irmã, acha que você tem inimigos carnais, lembra? Satanás está agindo em outro lugar. Enquanto você está lutando contra o seu pastor, contra o membro da igreja. Enquanto você está lutando contra aquela irmã do ciclo de oração. O diabo está dizendo, eu vou te destruindo aqui no adutério. Eu vou te destruindo aqui na fornicação. Eu vou te destruindo aqui na novela. Eu vou te destruindo aqui na vaidade. Enquanto você vai pensando que a carne é seu inimigo, eu vou te destruindo em outras áreas da sua vida. Efésios, capítulo 6, verso 12. Pois não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas contra Satanás. Temos que lutar contra o inimigo. E se você é alguém que está ouvindo esta palavra, você é soldado, hein, crente? Você é soldado, crente. Você é uma soldada, minha irmã. Você se alistou e é por isso que Deus não quer ver você na vaidade. É por isso que Deus não quer ver você andando de roupa curta. É por isso que Deus não quer ver você nas pinturas. É por isso que Deus não quer ver você traindo a sua esposa, traindo o seu marido. É por isso que Deus não quer ver você usando o seu corpo para a lacívia, para a prostituição, para o homossexualismo. Porque você foi alistado para uma guerra. Você foi alistado para uma batalha. 1 Timóteo 1, 18 diz... Que é aquele que ele se alista para a batalha. Olha o que Paulo diz... Esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo os profetas que houve acerca de ti, que combatas um bom combate. Você foi alistado para a guerra. Segundo Timóteo 2, 4 diz... Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida. Oh meu Deus! Olha que palavra, irmãos. Nenhum soldado. Se você está envolvido com este mundo, você está saindo da guerra. Ou então você já está morto na guerra. Meus irmãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu falo isso chorando para vocês. Nenhum soldado que se alista para a batalha se embaraça com os negócios dessa vida. Quantos embaraçados no pecado. Quantos embaraçados nas mentiras, nos orgulhos, nas soberbas. Quantos embaraçados, irmãos. Seu inimigo é espiritual, vigia. Seu inimigo é espiritual, vigia. Sede sóbrio e vigiai. O vosso adversário, o diabo. Anda em derredor rugindo. E buscando a quem possa tragar. O Senhor disse, Pedro, Pedro, Pedro. Satanás pediu para te peneirar como um trigo. E hoje Deus está dizendo para você, vigia. Vigia. Davi era cheio do poder de Deus. Davi era cheio da unção de Deus. Davi disse, tu vem a mim com espada, com lança, com escudo. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Tomai o capacete da salvação. Tome a espada do Espírito. E lute para que você possa combater um bom combate. Acabar a carreira e guardar a fé. João já tem uma visão do futuro. E João vê uma grande multidão vestidas de branco. E o Senhor disse, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. E pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Cuidado com a vaidade, minha irmã. Cuidado com a vaidade. Cuidado, meu irmão, com essa academia para poder ficar musculoso. Cuidado com essa roupa curta, minha irmã, para mostrar suas curvas. Você pode já estar derrotada na batalha e não estar vendo. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus tenha compaixão de ti. Esta é a palavra que Deus me manda dizer para você. Eu não vou falar mais nada. É só isso. Revestir-vos da armadura de Deus. Para você vencer a Ele. Irmãos, eu vou ficando por aqui. Aos irmãos que dizem que me amam. Eu também amo vocês. Tá bom? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Forte abraço. Ore por mim. Ore pela minha família. Porque nós estamos orando por vocês. Alguém está perguntando para a Isabel, cadê o violão? Deixei no Brasil. Não dava para trazer aqui para a África. Mas eu vou arrumar um violão velho aqui. Vou tocar para os irmãos. Tá bom? Forte abraço, irmãos. Um beijo para as irmãs. Um aperto de mão para os meus irmãos. E que Deus dê muitas vitórias para vocês. Tá bom?